Música Olá, a Cenas do Brasil está no ar. Um mundo de sonhos, expectativas e descobertas. A primeira paixão, os planos para o futuro, a independência cada vez maior. A infância e a adolescência são fases importantes da vida, fundamentais para o desenvolvimento saudável do corpo, da mente e do relacionamento com a sociedade. E para garantir esse desenvolvimento saudável, foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que completa 25 anos. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Marcelo Nascimento, coordenador de políticas de fortalecimento de conselhos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Francisco Corrêa, membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Senos do Brasil. Reconhecer a criança e o adolescente como sujeitos de direitos. Essa foi a grande mudança trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê uma série de garantias a quem tem menos de 18 anos. É o que vamos ver na reportagem da redação da TVNBR. Proteger a criança e o adolescente e da prioridade absoluta para a garantia dos seus direitos. O Estatuto da Criança e do Adolescente quebrou paradigmas e completa 25 anos. O Estatuto traz que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos, de todos os direitos. Direito à vida, direito à educação, direito à saúde, direito ao esporte, ao lazer. Então o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe um ordenamento também das políticas públicas, da descentralização das políticas públicas, nos três níveis, na União, no Estado e no Município. Vicente de Paula Faleiros é pesquisador da Universidade de Brasília e especialista no assunto. Para ele, o Estatuto foi uma mudança radical em relação ao Código de Menores, que considerava que crianças e adolescentes eram apenas objeto de decisões familiares ou judiciárias. O Estatuto da Criança e do Adolescente possibilitou que a criança tivesse palavra, decisão, processo legal, limites das decisões do juiz, uma proteção especial e medidas socioeducativas bem delimitadas e formuladas para que houvesse uma punição adequada a essa fase do desenvolvimento da criança. O Estatuto ajudou a criar políticas públicas específicas para crianças e adolescentes, um sistema de garantia de direitos em diferentes áreas, educação, saúde, lazer, segurança, cultura. Gabriela tem 15 anos e mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A estudante faz parte de uma ONG que desenvolve projetos com jovens em situação de vulnerabilidade. Uma das coisas que eu zelo muito é a bandeira da educação. Essa política pública da educação para todo mundo, de qualidade, é uma coisa que eu levanto muito, um dos eixos do ECA que precisa ser muito colocado em pauta. Para o representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o Unicef, no Brasil, a adoção do Estatuto trouxe qualidade de vida para crianças e adolescentes. O Brasil tomou a decisão certa, faz 25 anos, ao aprovar o ECA, alinhou a legislação brasileira com a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, que esse é o mandato do Unicef em todos os países do mundo. Ainda segundo o Unicef, nesses 25 anos do Estatuto, um dos avanços foi a redução das mortes de crianças com menos de um ano de vida. Entre 1990 e 2012, a taxa de mortalidade infantil caiu mais de 68%. Uma das formas de garantir a saúde das crianças é a atenção especial para a mulher gestante e em trabalho de parto. A garantia ao pré-natal é um dos artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O texto assegura que as gestantes possam ser atendidas pelo Sistema Único de Saúde. O pré-natal ajuda a detectar possíveis doenças e começar o tratamento o quanto antes. Flávia tem 31 anos e teve diabetes na gestação do seu quarto filho. Ela destaca o atendimento recebido durante a sua gestação. A gente chega aqui, eles marcam, a gente faz ultrassom, tira sangue, faz os batimentos do bebê para saber se o coraçãozinho está tudo em dias, a médio de barriga, tudo, o pré-natal natural, assim, bem assistido. Todos eles têm que ser bem tratados, desde o da barriga, né? A obrigação do pai e da mãe cuidar bem do seu filho. Marcelo, o ECA traz para as crianças e para os adolescentes essa perspectiva de sujeitos de direitos. Direito à educação, direito à saúde, à cultura, ao esporte, que todos nós temos, mas são especialmente importantes para as crianças e para os adolescentes. A gente vê aí, na primeira infância, por exemplo, pode ser decisivo na vida de uma pessoa. Sem dúvida, o Estatuto da Criança e Adolescente que completou 25 anos, ele traz um ordenamento jurídico para todas as fases de vida dessa criança e desse adolescente até os 18 anos. Desde o pré-natal, né, até os seus 18 anos. E nós temos, podemos elencar, diversos avanços nesses últimos 25 anos, né? Então, é muito fácil dizer que o Estatuto da Criança e Adolescente, ele é um sucesso, né? Porque ele organizou e trouxe ali, nos seus artigos, que todos nós somos responsáveis por uma criança e adolescente. A família, a sociedade e o poder público, né? Então, assim, essa criança é de todos nós e todos nós temos que cuidá-la e protegê-la. Francisco, o Marcelo colocou um ponto importante que é, é um dever de todos nós, né? O ECA traz essa perspectiva de que é um dever de todos nós cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Mas ele delega para a família a prioridade do cuidado. A própria convivência familiar é muito importante para as crianças e para os adolescentes, né? Sim, a convivência familiar, ela é extremamente importante. Só que, para uma determinada parcela da sociedade, a gente precisa ter também uma ação bem mais intensa do poder público, né? Que é no fortalecimento dessas políticas públicas citadas que essa convivência, ela tem uma possibilidade de ter mais sucesso. Marcelo, isso é importante, né? Assim, a família que tem que cuidar, mas de que forma essa família vai cuidar e que assistência ela tem para isso, né? A gente tem políticas que apoiam essas famílias? Olha, o Estatuto, ele trouxe também, né, esse ordenamento e cria o sistema de garantias de direitos. Que é todo um conjunto, né, na sociedade, seja ela poder público, sociedade civil, de projetos e programas para essas crianças e adolescentes. Um caso mais recente do Estatuto da Criança é a Lei Menino Bernardo, né? Que traz que todas as crianças reforçam, porque já estava tanto no Código Civil, no Código Penal, no Estatuto da Criança e Adolescente, mas reforça que toda criança tem que ser criada, né, sem castigos físicos ou humilhantes. E trouxe para o poder público que crie novas formas de orientar os pais que ainda utilizam dessas práticas, né? Então, a todo tempo, o Estatuto, ele trabalha nos três eixos. E o sistema de garantias de direito, ele é importante, porque ele é todos, né? É poder público, é sociedade civil e todos pensando unicamente a proteção integral de crianças e adolescentes. E tem aí algumas entidades importantes relacionadas, né? Por exemplo, os conselhos tutelares, que são órgãos importantes para garantir a proteção das crianças e dos adolescentes. Vamos saber um pouco mais sobre o funcionamento deles na reportagem da redação da TVNBR. A mãe de Michele conseguiu, na Justiça, a guarda dos três netos com idade entre 5 e 9 anos. Inconformada, ela procurou ajuda no Conselho Tutelar para reverter a situação. E conseguiu. Além de provar que estava disposta a melhorar a criação que dava aos menores, ela teve apoio para conseguir vaga para os filhos na creche e na escola. Se não fosse pelo Conselho, talvez meus filhos não teriam estado com a vaga hoje para estudar. A conselheira tutelar acompanhou o caso da Michele desde o início e comemora os resultados. É um trabalho que a gente vê que ele não é feito da noite para o dia. É um caso acompanhado há muito tempo e que hoje vem dando muitos resultados bons dentro do Conselho Tutelar. O caso da Michele se assemelha a outros tantos no país que contam com a participação do Conselho Tutelar. A figura do Conselho surgiu a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, que agora completa 25 anos. Segundo o Estatuto, cada Conselho deve ter cinco integrantes escolhidos pela comunidade. E neste ano, pela primeira vez, a escolha dos Conselheiros Tutelares será feita no mesmo dia em todo o país. 4 de outubro. Os Conselhos Tutelares são os eladores de direitos humanos de criança e adolescente. Ao mesmo tempo também que eles possam ser chamados de fiscais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sempre que uma criança ou adolescente tem o seu direito ameaçado ou violado, ele vai identificar esse direito e imediatamente ele vai requisitar a rede de serviço aplicando uma medida de proteção. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que deve haver um Conselho Tutelar em cada município. E estabelece o parâmetro de um Conselho para cada 100 mil habitantes. Há hoje no país 5.956 Conselhos Tutelares. E segundo a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, serão 6 mil até janeiro do ano que vem. E vem novidade por aí. A Secretaria de Direitos Humanos desenvolveu um projeto arquitetônico de Conselho Tutelar. Para que os conselheiros possam ter um lugar confortável para trabalhar, para atender, mas que a criança e adolescente possa se identificar nesse lugar no Brasil como uma identidade, como um conceito. Quando qualquer criança e adolescente passar em frente a um Conselho Tutelar e ver aquele modelo, essa criança e esse adolescente possam dizer, olha, esse é o meu lugar de proteção, esse é o lugar que protege meus direitos humanos. Aos 56 anos, Elisete sabe que um dia vai ter de deixar a função de Conselheira Tutelar. Mas ela diz que vai trabalhar até o último momento para garantir os direitos da criança e do adolescente. Essa é a minha vida. Eu acho que eu não saberia fazer outra coisa a não ser fazer isso de trabalhar com garantir direitos. Eu quero deixar de ser Conselheira e continuar trabalhando com o social. Francisco, a gente viu aí a atuação dos conselhos. Qual que é a importância deles? Em que outras circunstâncias, além dessas que a gente viu, o conselho atua? Então, o conselho tem essa importância bem forte nas comunidades. Atua de forma... deve atuar de forma conectada com o restante dos aparelhos públicos estatais para que, de uma forma de rede, consiga atender essas demandas sociais. E, assim, o conselho também tem algumas prerrogativas bem importantes. Por exemplo, participar da construção da proposta orçamentária. Exatamente porque isso leva a esse fortalecimento dessa rede, desse serviço oportunizado para as crianças e adolescentes. Marcelo, de quem que é a responsabilidade do conselho? A gente viu aí que ele... nem todos os municípios, infelizmente, têm conselhos. A ideia é expandir. De quem que é a responsabilidade? E tem algum apoio do governo federal, por exemplo, nesse estabelecimento dos conselhos? Claro. A responsabilidade de funcionamento e manutenção dos conselhos tutelares, ela é do município, tanto que é prevista também o seu funcionamento em lei municipal. Cada município, então, cuida do seu conselho tutelar, prevendo no seu orçamento público. O governo federal, em 2012, fez um levantamento, um cadastro nacional dos conselhos tutelares. E lá nós indicamos, nós encontramos várias deficiências nos conselhos tutelares. A partir daí, nós criamos, dentro do governo federal, na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, foi criada ações de fortalecimento aos conselhos tutelares e também a esses municípios. Então, é um apoio à estrutura ao município e ao conselho tutelar. A primeira é a estruturação dos conselhos com a doação de equipamentos. Já foram doados 2.122 conjuntos de equipagem, que contém um veículo, cinco computadores, uma impressora multifuncional, um bebedor e um refrigerador. Esse equipamento é entregue diretamente na Prefeitura, para que possa ser patrimoniado e repassado imediatamente aos conselhos tutelares, para uso exclusivo dos conselhos tutelares. Essa é uma ação. Uma outra ação muito importante, que é feita em parceria com o Conanda e financiada pelo Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, é a Escola de Conselhos. E aí nós temos também, para um outro público, é formação continuada para os conselheiros tutelares e conselheiros de direitos de todo o Brasil. Nós temos aí hoje três escolas. Nesse momento, nós estamos formalizando mais um grande número de estados. Para quê? Porque nós queremos chegar em 2016 com todas as escolas funcionando. Conselheiro tutelar e o conselheiro de direito com formação continuada durante os quatro anos. E agora também, uma novidade, é um projeto arquitetônico desenvolvido na Secretaria de Direitos Humanos, que seria o ideal para os conselhos tutelares. Porque nós encontramos ainda sedes de conselhos tutelares em cima de feiras, em garagens, em rodoviárias. E nós entendemos, junto com o Conanda e com todo o sistema de garantia de direito, que o conselho precisa de uma boa sede, um conforto para o conselheiro, mas mais do que isso, receber bem uma criança ou adolescente que já está com seus direitos violados, já sofreu uma ameaça, já sofreu uma violência. Então, ela tem que ser bem atendida, num lugar que seja também, que ela seja recebida com carinho, para que o conselho possa imediatamente aplicar as medidas de proteção. Então, no mês de agosto, nós inauguraremos, no Pará, o primeiro conselho tutelar modelo, que é esse modelo arquitetônico de sede de conselhos tutelar. Francisco, e você tem um comentário a fazer? Então, eu acho que a gente deve ressaltar também a questão da formação dos conselheiros. Porque quem é o conselheiro? A figura do conselheiro? É uma pessoa da comunidade que foi escolhida pelos seus pares para poder ficar em um determinado tempo ali. E essa formação, essa qualificação, o Conanda tem investido, tem vindo, incentivado isso, exatamente pela importância desse atendimento ser qualificado. Para que esse atendimento chegue na rede também com clareza, para que os outros operacionadores do direito consigam dar vazão a essas demandas. É, e assim, o conselho, ele tem um papel de auxiliar, né? A gente vê muitas vezes que algumas famílias têm medo do conselho tutelar. Tem aquela questão do, ah, eu posso perder a guarda do meu filho, e quando, na verdade, ela poderia estar procurando o conselho para ser auxiliada, né? Sim, pelo contrário, o conselho tutelar não tira a guarda, né? Esse, eu acho que é um trabalho, tanto do governo federal, como do conselho nacional, em dialogar com a sociedade o papel do conselho tutelar. Pelo contrário, ele é de proteção, né? Ele vai ali sempre buscar o bem-estar dessa criança, desse adolescente, que teve os seus direitos ameaçados ou violados, né? E eu acho que essa é uma cultura, né? Que, passados esses 25 anos, nós precisamos fortalecer com toda a sociedade brasileira o papel do conselho tutelar. E a gente tem uma iniciativa esse ano, né, Francisco, que vai ser, como a gente viu no vídeo, a eleição unificada. No mesmo dia, todos os conselhos tutelares do país vão eleger os seus conselheiros. Isso fortalece esse papel, né? Muita gente não fica nem sabendo quando é a eleição do conselho. É, fortalece porque você tem uma ação nacional, né? É assim, claro que é uma ação protagonizada pelos governos municipais e do Distrito Federal, mas isso vai dar mais um peso maior nessa divulgação, né? As famílias vão ter mais uma oportunidade de se apropriar. E também é interessante porque se garante que realmente aquele município faça uma eleição de conselho tutelar conforme as legislações específicas e traga ali para compor esse conselho realmente aqueles representantes da comunidade, né? Então dá essa segurança para toda a sociedade, essa ação unificada, né? Com uma data prevista que vai ser 4 de outubro. Então isso vai, com certeza, fortalecer e fazer com que a família se apropie mais dessa temagem. E o governo federal está auxiliando os municípios, Marcelo, nessa elaboração desse processo aí de eleição dos representantes? Sim, para esse processo de escolha, em data unificada, inicialmente já há um ano, né? A Secretaria de Direcimentos foi criado um grupo de trabalho no âmbito da SDH, com a SDH, né? O TSE, Câmara dos Deputados, o Senado, o CONANDA, o Conselho, o Fórum Colegiado Nacional de Conselheiros Tutelares. E nós estudamos todo esse processo que era feito de forma difusa no Brasil. Então cada município tinha uma data para escolher os seus conselheiros e hoje é uma data unificada. E aí, a partir daí, foi proposto um guia de orientações aos conselhos municipais e várias resoluções conjuntas do GT com o CONANDA, auxiliando os conselhos municipais na elaboração. E também, todos os dias, através do e-mail conselhotelar.gov.br ou através do telefone 61 20 27 3001, nós estamos auxiliando os municípios, tirando dúvida, enviando as resoluções do CONANDA, para que todos os municípios possam realizar com êxito, no dia 4 de outubro, seu processo de escolha. É, e assim, eu acho que é importante a gente reforçar a figura do Conselho de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente. São os conselhos municipais que são os agentes propagadores disso, que se apropriam, que têm por prerrogativa legal a realização das eleições. Então esses conselhos fazem com que isso realmente lá na base aconteça conforme as legislações. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, menores de 18 anos são juridicamente imputáveis, mas respondem por ato infracional e estão sujeitos a medidas de punição socioeducativas. Nesse momento, a sociedade brasileira discute a redução da maioridade penal, que igualaria as punições dos adolescentes às dos adultos em determinados casos. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos de São Paulo produziu um vídeo sobre esse assunto, que vamos assistir agora. Nós estamos comemorando hoje os 25 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A convivência familiar e comunitária, uma nação que protege e cuida de suas crianças e adolescentes com prioridade absoluta. Moramos lá no Rio, trouxemos aqui o nosso filhote, João Gabriel, para curtir esse domingo maravilhoso, brincadeiras educativas, muitas músicas e o nosso filhão curte bastante. Os 25 anos do ECA têm um significado muito importante esse ano, porque ele acontece no momento em que muitos dispositivos, muitos artigos do ECA passam a ser questionados por setores conservadores da nossa sociedade. E o ECA é um instrumento extremamente importante para promover o direito da criança e do adolescente. E a Prefeitura de São Paulo está extremamente comprometida em valorizar os direitos das crianças e adolescentes. Por isso que, para nós, o ECA é extremamente importante, como é um dos instrumentos mais modernos e mais significativos que defende as crianças e os adolescentes do nosso país. E nesse momento, nós precisamos nos alinhar com uma postura democrática e republicana e ir para a rua falar sobre a importância dos direitos das crianças e do adolescente e nos posicionar contra a maioridade, a redução da maioridade penal. Eu acho que o que foi aprovado recentemente no Congresso, a redução da maioridade penal, não é a melhor forma de lidar com a questão da violência. A violência tem que combater na raiz da violência, que é a educação, saúde, dar mais oportunidade para esses jovens, para essas crianças. O mundo precisa disso. A nossa cidade precisa disso. Uma cidade mais humana, com mais afeto, com mais parcerias, entendeu? E principalmente para as crianças, porque elas são o nosso futuro. A gente plantando essa sementinha, tenho certeza que isso aí vai render bons cidadãos no futuro. Então, a gente defende muito que o brincar é o momento em que a criança experimenta papéis e é o momento em que ela realmente se desenvolve, em que ela experimenta diversas situações. É esse movimento que a gente faz, é esse chamamento que a gente faz a todos e todas. Como o Estatuto, ele permeia várias áreas dos assuntos da criança e do adolescente, a gente pegou o tema do brincar e da ocupação dos espaços livres, que são o direito da criança e do adolescente, para poder lembrar da importância do Estatuto, para poder lembrar de como é importante ocupar os espaços públicos da cidade. Esta comemoração dos 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde estão aqui inúmeras crianças e famílias, se trata de uma memória de como importante é nós preservarmos os direitos à cidadania, os direitos humanos de todas as crianças e adolescentes. Marcelo, que medidas socioeducativas são essas de punição e como é que é feito esse atendimento desses jovens que cometem atos infracionais? Hoje nós temos um sistema nacional que é o SINASE, que delinea todas as medidas, todas as formas, com parâmetros. E aí é importante dizer para a sociedade brasileira, por exemplo, um adolescente, quando ele tem a medida de privação de liberdade, quando o juiz... e quem aplica essas medidas? O juiz. Ele vai para uma unidade socioeducativa. E essa unidade, para cada adolescente, é feito um PIA, que é um plano individual de atendimento. Então, assim, nós precisamos dialogar mais com a sociedade, essa proposta da redução, porque hoje nós temos um modelo estabelecido no Estatuto da Criança e Adolescente, com parâmetros nacionais, todo organizado no Brasil, e que nós precisamos a cada dia fortalecê-lo, não excluí-lo, porque quando você reduz a redução, você acaba com o SINASE, você acaba com as medidas socioeducativas. Então, na verdade, o que nós precisamos é, todos nós, dialogar melhor com a sociedade brasileira, que o adolescente, porque passa a sensação que o adolescente não é punido, que nada acontece, que o ECA passa a mão na cabeça do adolescente. E, na verdade, não é isso. O ECA estabelece também ali os parâmetros para que o adolescente cumpra, repare o seu ato, a sua medida, repare o ato na sociedade. Então, assim, na verdade, são sete medidas, entre elas a prestação de serviço à comunidade, a internação, que é a medida de privação de liberdade, enfim, é dizer para a sociedade, existe um trabalho feito com cada adolescente em cada Estado brasileiro. E, Francisco, como é que você avalia essas medidas? A gente está nesse momento que a sociedade questiona essa reparação que os adolescentes dão dos atos infracionais que eles cometeram. Como é que você avalia essas medidas sócio-educativas hoje? As medidas sócio-educativas foi uma forma inteligente que o Estatuto trouxe para o ordenamento jurídico. E, assim, na verdade, a gente não tinha nem que avaliar, não tinha nem que ter que acontecer o ato infracional. O que a gente dá um passo atrás, dando um passo atrás, a gente teria... o certo era que todos esses bojos das políticas públicas acontecessem de uma forma que evitasse esse processo. Ainda aquele que não conseguisse evitar, lá nas medidas sócio-educativas, teria que ter uma ação articulada do Estado, do poder público. Então, não adianta privar o adolescente da liberdade, a gente leva para uma instituição de ressocialização, mas se a própria família não tem um amparo do Estado lá fora. Então, se a gente for pegar por base a maioria dos adolescentes hoje que cometem um delito, um ato infracional, ele tem escolaridade baixa, quando não está fora da escola. Então, esse reflexo também, você chega lá na família, essa família passa por várias dificuldades da marginalização, do atendimento do Estado. Então, se você... Na verdade, ali, quando o juiz, como o Maceio coloca, a prova ali, coloca ali uma medida sócio-educativa para aquele adolescente, na verdade, o Estado, a sociedade, a família e o adolescente estão recebendo essa medida. Então, eles precisam atuar em conjunto. Então, não dá para o adolescente estar privado de liberdade, então, lá tem que ter uma escola, e essa escola teria que ser integral. Não tem que ser um processo de educação integral, não é um momento dessa medida e ele vai estudar. Não, ele vai estudar o tempo todo. Então, qualquer passo que ele der dentro de um processo de ressocialização, desse trabalho, ele precisa estar. Do outro lado, se você pegar, por exemplo, a política pública de assistência social, teria que estar lá na família, fazendo esse trabalho para que, quando esse adolescente saia desse processo da internação, porque a sociedade está clamando, claro, três anos são poucos. Três anos não são poucos. Na vida de um adolescente, três anos é muito, é adolescência praticamente. Então, quando ele sai dali, se ele fica um ano, dois anos, três anos, ou menos que isso, pega uma medida em meio aberto, ele precisa ter esse amparo na família. Então, o ideal, e aí o que o Conanda corrobora com isso, não é não apoiar a redução, nem aumento de tempo de internação, mas sim fazer com que essas políticas articuladas dêem um atendimento efetivo para esses adolescentes e para essas famílias que passam por esse processo de ressocialização, de cumprimento, de pagar a sociedade, ao Estado, por esse ato cometido por esse adolescente. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho. Agora a gente vai ver um vídeo primeiro, porque como mostrar aos jovens que cometem atos infracionais um outro caminho. Nessa perspectiva do que a gente estava falando, a gente vai conhecer agora uma iniciativa desenvolvida em Goiânia, que vem dando bons resultados. O vídeo foi produzido pela TV Cultura. Nessa unidade do Ministério Terra Fértil, os menores de idade que cumprem medidas socioeducativas recebem informação profissional. A oficina de motocicletas, realizada em parceria com o SESI, oferece certificação para o mercado de trabalho. Eu aprendi a mudar, aprendi mais a respeitar as pessoas, estou aprendendo agora a montar motor. Eu não vou precisar ficar com medo de polícia, que é um trabalho honesto. Os adolescentes também trabalham em uma ecovila, cultivando a terra e cuidando de animais. A casa onde eles dormem e passam parte do tempo é cuidada pelos próprios jovens. Na área de pouco mais de 42 mil metros quadrados, há apenas 82 menores internados, o que permite um atendimento individualizado. O que ele via normalmente é facilidade, tráfico, poderio. Essa coisa, que nós temos que oferecer para ele alguma coisa melhor do que isso. Então, é oportunidade. A primeira coisa que ele precisa de sentir é que ele é importante naquele lugar. Por meio da música, os adolescentes expressam a revolta de maneira positiva. Este rapaz está há dois anos e meio na instituição. Depois de um trabalho árduo de criação de vínculo, ele se convenceu de que o tráfico não vale a pena. Lá você tinha tudo, né? Mas na hora que os pessoal lá que falavam que era seu amigo virar as costas, você não tinha mais nada. Aqui ninguém vira as costas. Só estende a mão. Marcelo, como o Francisco colocou antes do vídeo e na perspectiva do que a gente viu, nem dá para falar em redução da maioridade penal se a gente também não estiver discutindo esse atendimento aos jovens que cometem atos infracionais. Ele falou, por exemplo, do acompanhamento da família. Aqui a gente vê uma iniciativa da sociedade civil de inserção dos jovens, de uma perspectiva de mercado de trabalho. Que políticas estão associadas aí nesse atendimento aos jovens? Tem algum acompanhamento da família? Nas unidades de internação, essas práticas, por exemplo, são comuns? Como é que funciona? Olha, esse é um ponto importante, né? Tanto que o Sinase traz que o adolescente vai cumprir essa medida próximo do seu município ou no seu município. Para quê? Para que não perca os vínculos familiares. Porque a cada dia o governo federal tem apoiado dentro dos parâmetros do Sinase e isso tem parâmetros de atendimento, parâmetros de segurança, tem apoiado a construção de novas unidades nos municípios, né? E isso é financiado pelo governo federal e a manutenção pelo Estado. Para quê? Para que esse adolescente não perca o vínculo com a sua família. Porque essa família possa ficar próximo do atendimento. E no plano individual, né? Isso é muito importante, esse contato da família com o adolescente. Porque quando ele sai de lá, ele é reintegrado à sua família, né? Então tem que ter uma perspectiva. E também nós temos hoje, em diversas unidades, já o Pronatec, também nas unidades de meio fechado, né? Para quê? Para que esse adolescente, como no vídeo, possa estar estudando, como o Francisco colocou, e possa também estar ali se profissionalizando. Para quando ele sair, ele tem uma nova perspectiva de vida que não seja o tráfico, não seja o que a rua tem a oferecer. E Francisco, nessa discussão da redução da maioridade penal, sempre se coloca a questão da reincidência. As pessoas dizem muito que os jovens depois voltam a cometer atos infracionais. Mas poucas vezes a gente vê dados de verdade sobre isso. Essa questão da reincidência, ela é real? Há dados que comprovam isso? É real. Acontece, sim, a reincidência. Mas acontece exatamente pelo fato que a gente estava comentando ainda há pouco, né? O adolescente, ele passa por um processo, digamos que ele teve uma internação bem efetiva, conseguiu realmente se profissionalizar. Mas quando ele sai de lá, ele vai trabalhar aonde? Então você precisa ter também o espaço preparado para receber esse adolescente. Aí você tem hoje a lei da aprendizagem profissional, onde o adolescente pode continuar sendo um aprendiz em uma outra área, e se preparou aqui, ou atua nessa área, ou em outra área. Mas a gente também tem que entender que existe a proposta preventiva, né? A proposta preventiva são exatamente a ação das políticas públicas, seja ela pelo poder público ou em parceria com a sociedade civil organizada. Então, essa ação preventiva, ela é importante porque não é porque o adolescente saiu de uma medida ou ele ainda não entrou, que ele não está sujeito a isso, né? Então, se ele continua em uma ação das políticas de prevenção, se a gente pegar o serviço de fortalecimento de vínculo e convenção familiar da assistência social, que tem lá a sua ação de 0 a 6, tem a sua ação de 6 a 14, para os adolescentes de 15 a 18, tem toda uma fase de prevenção desse adolescente, quando chega lá a partir dos 15 anos, ele também ainda continua com esse processo de preparação para a acessibilidade ao mundo do trabalho. Então, se você tem esse conjunto de ações, claro que a gente vai ter uma residência bem menor, talvez, né, o nosso sonho é zerar essa residência. Só que aí a gente precisa também, e aí o judiciário, né, precisa também apostar mais nisso, que são das medidas socioeducativas e meio aberto, porque aí ele pode fazer, cumprir a medida, fazendo todo esse processo preventivo, se ressocializando, porque isso acontece lá na comunidade, tanto faz, às vezes, de execução direta do próprio Estado, ou da sociedade civil, mas ele consegue, ele não está internado, depois sai, ele faz esse processo junto. Então, as medidas de meio aberto hoje, nós, eu sou da sociedade civil, a gente aposta nisso, a gente busca o fortalecimento disso, porque ela ainda é a alternativa para a gente poder deixar a internação em casos, assim, bem difíceis. É, a gente vê que essa questão dos jovens que cometem atos infracionais está dentro de uma questão maior de violência e não envolve só punição, envolve um contexto muito maior, uma atuação muito maior. Inclusive, nesse contexto de violência, os jovens não são sempre os que cometem os atos, eles muitas vezes são as vítimas, a gente sabe que os jovens são as maiores vítimas de assassinatos no Brasil. O que está sendo feito para prevenir isso, por exemplo? Olha, primeiro, como o Francisco colocou, é o fortalecimento do sistema de garantia de direito, é o fortalecimento de todas as propostas conjuntas, comunidade, o Estado e o Judiciário. Eu acho que, primeiro, é esse entendimento que nós precisamos a cada dia fortalecer mais esse sistema, que é um sistema completo de proteção, de promoção e de defesa de direitos humanos de crianças e adolescentes em nosso país. Esse é um tema que nós temos olhado, o governo federal tem em vários ministérios olhado, o Ministério da Justiça, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o Ministério da Educação, da Saúde, tem buscado dialogar entre si, olhando para esses números para o enfrentamento e propondo para a sociedade brasileira um conjunto de ações e aí elas têm que ser conjuntas e de todos para enfrentar, não só enfrentar a violência, mas enfrentar isso que você colocou, a vitimização e a mortalidade dos nossos jovens. Então, na verdade, eu acho que nós só vamos enfrentar isso junto, ninguém é capaz, eu acho, que no Brasil de enfrentar sozinho e aí é sociedade civil, governo e judiciário. Ao mesmo tempo que quando nós falamos de redução, é importante dizer também o que estão dizendo quem é a favor da redução e quem é contra a redução, porque hoje nós temos posicionamentos contra a redução do Unicef, da Ordem dos Advogados do Brasil, da CNBB, do Fórum de Secretários de Segurança Pública se manifestaram contra a redução da maioridade penal, tem diversos especialistas, delegados, se manifestando contra a redução da maioridade penal, entendendo que a redução não é solução, e que a solução é sim esse esforço conjunto. E tem um lema muito importante que é mais educação, menos cadeia. Então, eu acho que esse é o que nós precisamos dialogar nesse momento com toda a sociedade brasileira. Marcelo, a gente terminou o bloco anterior em que a gente discutiu bastante a questão da redução da maioridade penal, que a sociedade está discutindo, e que a gente falou que isso está inserido num contexto de violência, e eu mencionei que os jovens são as principais vítimas de assassinatos no Brasil, especialmente os jovens negros. Tem ações do governo em relação a essa questão, né? Sim, nós temos hoje o Juventude Viva, né? Que é uma ação do governo federal diretamente aos adolescentes, essa é a faixa etária, os adolescentes que estão morrendo, principalmente a população negra, né? E ao mesmo tempo, também na Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, nós temos uma ação muito importante que é o PPK, que é a proteção ao adolescente ameaçado de morte. E muitas vezes essa ameaça ela vem pelo tráfico de drogas, ela vem no crime. E aí nós enfrentamos e protegemos esse adolescente para que ele também tenha uma nova perspectiva de vida através do PPK. São ações coordenadas em todo o país de proteção para a criança e adolescente. E o Juventude Viva também é isso, é dialogando lá na sociedade, lá no território com esse adolescente buscando sempre a proteção e a autoproteção desse adolescente. Francisco, a gente tem uma questão que é muito levantada quando a gente fala de assassinato da juventude, é que ela é mais delicada do que parece. Muitas vezes a violência é institucional. A gente sabe que muitas vezes os assassinatos são cometidos pelas forças policiais. O que a gente precisa fazer para mudar essa realidade? Sim, a gente tem várias fontes aí que leva esse assassinato dos jovens. Mas, assim, o que a gente precisa, volto a repetir, é um investimento maior nas políticas públicas. Realmente, o adolescente, a criança, o jovem, precisa vir para a prioridade do poder público. Então, se você tem uma possibilidade de afastar esse jovem desse mundo, de trabalhar no tráfico, de atuar do uso de drogas e tal, você tem um processo mais fácil para redução dessa mortalidade. E aí, a outra coisa que a gente traz é a educação mesmo, é a escola. Então, a gente, a sociedade civil vem atuando, vem buscando, que é a questão da educação integral. Seja ela no âmbito da própria educação levada pelo MEC, da assistência social, da cultura, do esporte, mas essas políticas elas precisam estarem conectadas, fortalecidas e bem planejadas para que essa atuação ela consiga realmente chegar com efeito lá na ponta. E aí, lá na comunidade, a gente vai olhar esse jovem que é assassinado, então, há uma violência entre os jovens, há uma violência sofrida da própria sociedade que esse jovem sofre e aí a gente tem várias situações que precisam ser debatidas mesmo. A questão do orçamento público precisa ser debatida para as políticas destinadas a esses jovens. E aí, por um outro lado também você vê a questão da força policial, a humanização disso, dessa ação da polícia, retirar também esse peso do crime organizado também nas forças policiais, nesses organismos estatais. marcelo, tem outras violações que infelizmente as crianças e adolescentes ainda sofrem no Brasil, o trabalho infantil, a exploração sexual, como é que a gente está prevenindo essas violações? Olha, isso é uma, são ações articuladas, o governo federal, não só na secretaria, mas em todos os ministérios, crianças e adolescentes é prioridade absoluta, então, esse tema, ele perpassa muito conjuntamente pelos ministérios e nós temos atuado de forma sistêmica e conjunta, apoiando, chegando até a ponta essas políticas e dialogando com os governos estaduais, com os governos municipais, a implementação de políticas que façam esse enfrentamento. O trabalho infantil, ele é, nós temos que enfrentar também uma questão cultural no Brasil, que aí as pessoas vão falar, olha, é melhor estar trabalhando do que estar na rua, não, é melhor que ele tenha todos os direitos elencados nesses 25 anos do Estatuto da Criança e Adolescente, que ele tenha a escola, que ele tenha o lazer, que ele tenha o direito à cultura, né, deixa o trabalho para os adultos, né, então, assim, nós temos que enfrentar, né, então, nós temos ações conjuntas, entre Secretaria de Direitos Humanos, Ministério do Trabalho, Ministério de Desenvolvimento Social, para que chegamos conjuntamente lá na ponta no enfrentamento a essas violações. A exploração sexual e o abuso, né, ela ainda acontece em grande número no nosso país. E para essa é importante, porque muitas vezes ela acontece no oculto, né, ela acontece no escondido. Então, é importante a sociedade brasileira conhecer que nós temos um canal de denúncia muito importante que funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, que é o Disque 100, né, e aí é quebrar também uma barreira cultural. Quando uma, qualquer pessoa da sociedade reconhecer, né, ouvir, ouver uma violência, seja ela do trabalho infantil, seja ela dos maus tratos que acontecem no seio da família, né, os castigos corporais ou abuso da exploração sexual, é importante que você denuncie de forma anônima, para quê? Para que nós vamos colher essa denúncia e imediatamente ela é enviada à ponta, aos conselhos tutelares que pode acionar toda a rede de segurança e de proteção para essa criança e adolescente. Então, é importante a sociedade brasileira conhecer esse canal de denúncia que é o Disque 100 e aí é quebrar barreiras e quebrar barreiras é eu ter que denunciar minha irmã, é muitas vezes eu ter que denunciar minha mãe, meu cunhado, né, o padrinho, seja lá qual é o grau, o meu irmão da igreja, meu amigo da escola, da faculdade, é dizer que todos nós somos responsáveis por enfrentar e para dar um mundo melhor para nossas crianças que elas possam viver sem violência. Então, para isso, todos têm que ligar, discar, Disque 100. E Francisco, a gente pontuou ao longo do programa e mais uma vez a gente vê aí a importância, por exemplo, do acesso à cultura, do acesso ao esporte, que são grandes aliados no combate a várias violações. Se você ocupa a criança com alguma coisa que promove o desenvolvimento saudável, ela está deixando de fazer outras coisas que são prejudiciais. E aí, nesse sentido, além das escolas, que são grandes aliados, tem iniciativas da sociedade civil que também são parceiras, né? Tem, existe muitas iniciativas da sociedade civil, porque a sociedade civil, ela é autorizada constitucionalmente a atuar em parceria com o Estado. Então, assim que o Estado disponibiliza recurso, a sociedade civil pode estar atuando. E aí, tem a sociedade civil que faz por conta própria, por conta da própria sociedade, dos seus associados ali, de cada entidade e tal. Então, assim, um papel fundamental hoje que a gente acredita que é possível nessa atuação de prevenção é a qualificação mesmo dos educadores e educadoras que atuam nesse serviço. Desde o professor que está lá na escola, principalmente a exploração, a violência sexual, aquele educador precisa estar preparado para absorver isso, para perceber isso e levar isso à frente. Então, assim, tem ali o Conselho Tutelar, que é o parceiro na sequência disso, nós temos as delegacias de proteção, mas isso precisa ser identificado. Então, hoje, em todos, essa rede de serviço disponibilizada, seja pelo poder público ou em parceria com a sociedade civil ou pela própria sociedade civil, hoje, uma das demandas maiores é a formação e a qualificação desses educadores. Isso traz, eu acho que, tem aumentado muito as denúncias e não sei se aumentou o processo de violação, principalmente a exploração sexual, mas a denúncia tem aumentado. Isso é uma apropriação que as famílias vêm tendo, que os trabalhadores e operadores do sistema vêm se apropriando cada vez mais e aí leva esse monitoramento maior. Mas ainda é muito grande. Como o Marcelo coloca, a violação de direito, principalmente na exploração sexual, na violência sexual, ela é muito grande ainda. Exatamente porque ela é oculta e aí, em cima desse processo, a gente precisa dessa qualificação, dessa atenção especial, que, aonde você menos espera, pode ter uma situação dessa acontecendo. Marcelo, 25 anos do ECA, qual é a perspectiva agora para os próximos anos? Algumas pessoas falam em modificações do ECA, tem alguma modificação que precisa ser feita ou a gente precisa mesmo aprimorar o cumprimento do ECA, aprimorar as nossas políticas? Qual é a perspectiva? Olha, acho que a perspectiva é sempre pensando a proteção integral de criança e adolescente, pensando que ele é um ordenamento jurídico que traz, né, para nós ali, é, caminhos para que a criança e o adolescente brasileira seja cuidada, com dignidade, que tenha todos os seus direitos garantidos, eu acho que nós precisamos é fortalecê-lo. e fortalecer cada dia mais falar de ECA, falar de ECA nas universidades, falar de ECA nas religiões, falar de ECA dentro das escolas, falar de ECA com as crianças e adolescentes, né, que é muito importante. Um outro dado que nós identificamos muito é que a criança, ela começa também a denunciar por diz que sem, a contar a sua história, então esse é muito importante, o empoderamento dessas crianças e desses adolescentes. eu acho que nós não precisamos de mudança, nós precisamos é de ECA para todos, ECA em todos os lugares, né, e que o ECA possa de fato ser seguido, né, e por todos, né, por todos, em todos os níveis como ele traz. Então, na verdade, é um banho, é dizer ECA para todo mundo e ECA para criança e adolescente. A gente está chegando ao final do nosso programa, eu já vou abrir aí para vocês fazerem as considerações finais e me dar uma perguntinha. Francisco, a gente está no caminho certo? E aí eu queria que você respondesse e já fizesse as suas considerações finais. É, estamos no caminho certo quando a gente pensa na maneira que a gente segue o cumprimento do Estatuto, né, porque cumprir ou mudar, assim, a gente precisa cumprir o que está deliberado ali, que constitucionalmente foi garantido. Então, e aí, assim, a gente, nós da sociedade civil ainda apostamos no Estatuto, o Estatuto ainda é o instrumento jurídico em dias atualizado, né, e de acordo com as legislações internacionais. Então, a gente vê que podemos sim, né, melhorar, continuar melhorando as situações. Tivemos avanço, tivemos, mas precisamos avançar muito. Precisamos levar, igual o Marcelo está colocando, cumprir as leis já existentes, por exemplo, da discussão dos direitos de criança e adolescente, do ECA, na escola, como currículo escolar. Isso já é previsto legalmente, não foi efetivado. E a gente precisa também que o Estado, né, o poder público, traga a criança para mais, para uma maior prioridade, fazendo assim os seus apostos financeiros no orçamento e garantindo com que esse orçamento seja implementado mesmo, não fique contingenciado, não deixe de ser prioridade. Então, a gente acredita que se as políticas públicas forem fortalecidas, a gente vai dar um passo bem significativo aí no cumprimento dos direitos e garantia das crianças e das adolescentes. Muito obrigada. Marcelo, por favor. É importante dizer que a inovação, uma das inovações do Estatuto e é importante são os conselhos tutelares, que também completam agora 25 anos, então o Estatuto ainda é um jovem, então nós não precisamos mudar, mas precisamos fortalecer esse jovem que é o Estatuto da Criança e Adolescente e convidar toda a sociedade brasileira a participar desse momento de fortalecimento do Estatuto e dos conselhos tutelares, participando como? Escolhendo seus conselhos tutelares nos municípios brasileiros. Então, no dia 4 de outubro de 2015, esse ano, acontece o processo de escolha e data unificada. E é uma forma também de fortalecimento, é você escolhendo ali os cinco membros que nos próximos quatro anos serão os zeladores de direitos humanos de criança e adolescente. Então é importante participar desse momento e também é um momento democrático em nosso país. Então toda a sociedade brasileira, os que quiserem de forma facultativa, podem participar desse processo em cada município brasileiro. e nós continuaremos, o governo federal, com ações de fortalecimento desses conselhos, dos conselhos de direitos e dos conselhos tutelares. Para esse ano, nós estamos fazendo uma nova licitação para mais mil conjuntos de equipamentos. Então nós chegaremos ao final do ano com mais de 3 mil conselhos tutelares equipados, recebendo esses equipamentos. É importante dizer também que dos 5.956 conselhos tutelares implantados em todo o Brasil, faltam apenas 6 municípios a criarem seus conselhos tutelares. Então nós estamos praticamente 100% quase universalizados dos conselhos em todos os municípios brasileiros. Boa notícia. Para quem quiser mais informações sobre o processo de eleição dos conselhos, tem uma página na internet. No site da Secretaria de Direitos Humanos tem todas as informações. É só procurar lá em Fortalecimento de Conselhos Tutelares dentro do site www.sdh.gov.br Obrigada também pela participação aqui no Senas. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Agradecemos a presença de nossos convidados Marcelo Nascimento coordenador de políticas de fortalecimento de conselhos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e Francisco Corrêa membro do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no Youtube youtube.com barra tvnbr e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil arroba ebc.com.br pelo facebook.com barra tvnbr e twitter.com barra tvnbr sua opinião é muito importante para nós na semana que vem novas cenas novas questões a gente se encontra até lá O caso do o o o o Tchau, tchau.